Lembrar você, um sonho mais não faz mal Eu perguntava que o Anate Já pensava que o Anate Lembrar você, um sonho mais não faz mal Lembrar você, um sonho mais não faz mal Lembrar você, um sonho mais não faz Ele é fera Vamos levar nos ritos de alegria Todo mundo já foi um garoto um dia E já escutou essa música Fé Companhia de bares Era um garoto E como eu Amava os ritos de Rolling Stones Milhava o mundo, sempre a cantar As contas lindas da América Não era belo, mas mesmo assim Havia mil garotas aqui Cantava a régua, a tigre de pai A meridinha era esconder Cantava a vida, a liberdade Mas uma gata sem esperar Da sua vida, o pé se separou E o carro é vermelho, não usa espelho pra me periturar Você é superior Você é superior E só na areia eu sei trabalhar Correiro da festa, sou o dono da festa Porque sou o teu espaço Se você quiser Ele é fácil Ele vai gostar Oh, vem! Eu vou te dar Eu vou te dar Eu vou te dar